A CIDADE NO BRASIL 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 DEMENI KEMILAU SAU KALU YANG TAK BISA LEGI BIAN KU MENDIKAN KEPERIHAN TERLAYAN BEGAR KEDAYAN KU MELAMASKAN KU MELAMASKAN KU MELAMASKAN KU MELAMASKAN KU MELAMASKAN E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ato 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 A CIDADE NO BRASIL C-I-N-T-A-U-T-A A-A-M-A-D-A O que é isso? C-I-N-T-A-T-I-L-A-M-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A C-I-N-T-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R Come on, come on! Come on, come on, come on, come on, come on! OK, let's copy, go! C.I.N.T.A.K.I.T.A. São bairro Vamo com santo ou pica Semerá Parágrafos 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 É melhor é É melhor é Nós vocês são primeiros da vida, da vida, da vida O nome é demais, é que eu sou o nosso Timo que ser, timo que ser Timo que ser Que me subiando E rápido que eu Se não me apoiar, eu vou dar alguém Assou o meu nome Vai com o meu Vai com o meu Vai com o meu Vai com o meu E aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Connaissance de Itzústico Vamos lá, vamos lá! Ele vai para o meu trabalho! Ele vai para o meu trabalho! Ele vai para o meu trabalho!